Estudantes da UEG de Porangatu estão abrindo mão do feriado prolongado para participar de um curso de capacitação para um estágio que farão nas férias. Esse treinamento todo vem para que a educação ambiental seja uma abordagem simpática, uma abordagem construtiva. Nós não somos fiscais, nós não estamos ali para punir, não somos a palmatória do mundo, pelo contrário. Nós somos uma bússola que vai ajudar o acampante a acampar de uma forma ecologicamente correta. O trabalho de educação ambiental é de suma importância no período da temporada e a gente quer dar uma contribuição que é o mínimo que a gente pode fazer. O projeto de educação ambiental desenvolvido na área de preservação Meandros do Araguaia pelo ICMBio, Instituto Chico Mendes de Preservação, pôde ser ampliado nos últimos anos com a participação dos alunos, uma parceria em que todos ganham. Antes a gente só conseguia, com a força na época do Ibama, só conseguia fazer Luiz Alves e agora com os alunos nós podemos ampliar para Bandeirantes, para Cocalinho, para Aruanã, indo desde a ponte de Itacaiu até a ponta sul da ilha do Bananal, cobrindo 400 quilômetros de rio e antes nós só conseguimos cobrir 40. Então multiplicou por 10 a força do Estado com o trabalho voluntário dos alunos universitários e de líderes comunitários. Além de você aprender bastante com a convivência com o pessoal, com a realidade que a gente enfrenta em campo, com a questão da degradação ambiental e tudo mais, você ainda vai aprender, ainda vai estar contribuindo para a humanidade, para um futuro, uma educação ambiental de todos. Este curso de capacitação vai até domingo e ao final os participantes recebem um certificado de participação. Depois passam por uma seleção e no mês de julho irão colocar na prática o que aprenderam dentro da sala de aula. Eu estou no último ano de faculdade e eu pude aprender muito durante esses três anos anteriores e isso despertou em mim a vontade de participar do projeto da Araguaia. Então essa carga de conhecimento que eu venho trazendo me despertou a vontade de poder praticar aquilo que eu aprendo na faculdade.